Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Ângelo Rios Oficial e hoje eu quero tratar de um assunto muito pessoal, um assunto muito importante, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão nessa dinâmica que eu estou hoje e vamos tratar hoje sobre o assunto das plataformas de aplicativo de transporte por aplicativo alguns aqui no canal sabem que eu faço Uber em 99, que eu sou motorista de aplicativo, nas horas que me convém e gente, olha, o assunto hoje está bem sério, já deu para mim, já chegou no meu limite em todos os sentidos, já estou colocando um basta nisso tudo estou abandonando de vez, mas eu vou aprofundar sobre esse assunto e se você acha interessante esse tema gostaria de saber a minha opinião, eu também quero saber a sua opinião nos comentários like no vídeo, se inscreva no canal e vem comigo que hoje está muito bom o vídeo É, pois é, foram 5 anos de aplicativos trabalhando não 5 anos assim, completamente, né, entre idas e vidas, eu estou completando aí mais de 5 anos até, né, tanto na Uber como na 99 Fato é que esse ano de 2024, para mim, pelo menos foi definitivo, foi decisivo, na verdade, né, foi decisivo para mim ter a certeza se eu iria continuar ou não Então, desde o ano passado eu voltei a trabalhar com aplicativo, né, eu fiquei cerca de pouco mais de um ano sem fazer aplicativos depois eu voltei e desde o ano passado eu estou aí matutando se compensa ou não, né, e trabalhando sempre, né, agora em novembro vai fazer um ano ano, dezembro, não, é, não, tem mais de um ano, gente, na verdade, é mais ou menos um ano e pouco, alguma coisa assim Então, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar para você que está pensando em ir, né, para essas plataformas, a trabalhar mesmo que seja complementando a sua renda, e você que já está trabalhando, você que já está vivendo de aplicativos, né, para você também ter algum norte na sua vida para ver se você consegue optar em continuar ou não Vamos para a parte 2, porque eu tenho alguns pontos que eu gostaria de colocar sobre a minha experiência, né, pessoal sobre essa questão de plataformas de aplicativo Bom, rapaziada, esse ano de 2024, né, foi um ano decisivo para mim, como eu disse, porque realmente eu consegui colocar na balança, né, se compensa continuar trabalhando como motorista de aplicativo ou não No começo do ano eu sempre utilizei essa profissão, né, que para mim é uma profissão, complementando a renda Fato é que de um tempo para cá passou a ser a minha renda principal Resolvi focar nessa área, porque é um dinheiro que você ganha rápido Entra um dinheiro rápido Fato é que eu decidi entrar de cabeça, falar, ah, vou trabalhar com um aplicativo, financei um carro, cara, comprei um carro, financei um carro, né Eu estava trabalhando com um carro alugado e tal E é o seguinte, cara, esse ano de 2024, no começo do ano, foi um desastre, assim, foi uma fatalidade Todo começo de ano é horrível, a tendência é, assim, não é nem horrível, é pior do que horrível, não sei, não tem, não existe palavra, sabe Realmente é uma situação que não tem condições As corridas ficam escassas, muitos motoristas na rua, né E, por fim, não tem condições, entendeu Corridas muito baratas, né, a gente vê tudo aumentando, tudo aumenta, gente Arroz, feijão, óleo, gasolina, principalmente álcool, gás natural, tudo aumenta Só não aumenta o valor das corridas, né Passageiro paga 8, 9 reais, mas o motorista acaba ganhando 5,10, 5,40, 6 reais Pra uma corrida, por mais perto que seja, é um valor, velho, que não tem, sabe, não tem cabimento Eu estou falando aqui no caso de carro, né Ao decorrer desse ano de 2024, eu percebi uma qualidade muito ruim no serviço prestado por essas plataformas, né E um repasse muito menor do que nos outros anos anteriores Eu trabalhei praticamente o ano todo, né, o ano inteiro Então foram poucas horas durante os dias, poucas horas na modalidade dinâmico, né Pouquíssimas horas, poucas promoções que a Uber, tanto a Uber como a 99 faziam várias promoções Pra você fazer algumas corridas e ganhar um valor a mais, alguma coisa assim Pois bem, não teve quase nada, né Esse ano realmente, no grupo de amigos que eu tenho, que eu converso muito com eles Assim, todos os amigos que eu tenho, praticamente todos estão querendo sair Uns já saíram, estão saindo fora, estão indo para o CLT E eu estou percebendo que isso é uma demanda muito grande Isso é uma coisa que está acontecendo com os motoristas de aplicativos Eles estão procurando outras formas Estão procurando se profissionalizar, fazer algum curso, fazer alguma coisa Sair dessa vida para trabalhar como CLT É praticamente o oposto do que aconteceu alguns anos atrás Quando a Uber ainda estava muito rentável, né E havia gente, muitas pessoas pelo Brasil inteiro Que saíam dos seus empregos, né, de CLT Largavam os seus trabalhos E se dedicavam praticamente todo o tempo Para os aplicativos, né A minha jornada de trabalho aqui sempre foi mais ou menos oito horas Divididas durante o dia Eu sou muito presente na minha família Então eu gosto de estar sempre em casa Eu admito que isso atrapalha um pouco Porque às vezes você está ali aceitando uma corrida Outra vem, outra vem Aí você acaba ficando offline e indo para a sua casa, né Mas isso também me gerava uma economia Porque restaurante hoje em dia está um absurdo Tudo está muito caro, né Como eu disse Então essas facilidades que a gente tem Que é um dos benefícios, né Você ser motorista de aplicativo O benefício que você tem maior Que eu acho É esse Você pode ficar online a hora que quiser Você pode desligar a hora que quiser Você pode simplesmente parar E dormir, descansar Ir para algum lugar Fazer o que você quiser Porém Nos horários de alta demanda Se você quiser ganhar um dinheiro Você não pode Você tem que ficar online Não é que tenha Claro que Mas se você quiser ganhar um dinheiro Você tem que ficar online, né Pois bem, rapaziada Outra questão negativa, né A questão da violência Da segurança, né A segurança Graças a Deus Esse ano de 2024 Eu estava muito preocupado Porque das últimas vezes Que eu trabalhei em carro Como motorista de aplicativo Eu sofri assalto Eu fui assaltado, né E não havia o PIX Isso foi em meados de 2021 2020 Ainda não tinham Ainda não tinham implementado o PIX Mas, pelo menos aqui na minha região Graças a Deus Ocorreu tudo bem, sabe Mas eu acho que o foco do bandido Não é Os motoristas de aplicativo E os bandidos também sabem, né Que o motorista de aplicativo Está mais quebrado quanto eles, né Não sei, cara Mas, graças a Deus Pelo menos nesse aspecto de segurança Eu, graças a Deus Ocorreu tudo bem comigo Agora um detalhe É importante As plataformas não têm Método de segurança nenhum, né A 99 Toda vez que eu vou ficar online A primeira vez durante o dia Eu tenho que fazer o escaneamento facial Ali pra estar desbloqueando E eu conseguindo aceitar as corridas Isso não acontece com os passageiros A noite ainda é pior Toda vez que eu fico offline E volto a ficar online na 99 A noite Eu tenho que fazer o escaneamento facial E geralmente é no lugar escuro Nossa, dá um maior trabalho, sabe Dá uma canseira todas as vezes Cinco, seis, sete vezes numa noite Então é bem complicado A Uber Os requisitos de segurança da Uber São mais interessantes De fato Tanto com o passageiro Como para o motorista Mas também não deixa de ser Na Uber eu só rodo no cartão Eu não rodo no dinheiro na Uber Sabe Mas por eu escolher Essa metodologia de estar recebendo Os passageiros Com pagamento online Pelo cartão Ou pagamento online Me dá muito mais segurança Na 99 eu deixo no dinheiro Que a pessoa A maior parte dos passageiros Eu costumo falar que Nós motoristas de aplicativo A gente não tem cliente A gente tem passageiro Quem tem cliente São as plataformas Eles tem cliente A gente tem passageiro Os passageiros Sempre na 99 Pagam por um dinheiro Escolhe dinheiro Mas paga pelo Pix E a demanda é muito grande Se você desativar o dinheiro Na 99 Acabou Você não trabalha Ao decorrer desse ano Eu percebi Que as corridas Estavam muito baratas Entendeu E assim É coisa de Um real km Eu costumo rodar Para um quilômetro rodado E não por tempo Muitas pessoas Muitos motoristas Rodam por tempo E não por quilometragem Alguns somam Essas duas formas Tempo e quilometragem Faz uma soma ali Rápida Enquanto está tocando A corrida É aceito ou não Eu não A minha conta É só pelo quilômetro rodado Entendeu E eu percebi Que o quilômetro rodado Estava pagando muito pouco Um real Um e trinta Um e vinte Na maioria das corridas Obviamente Que eu peguei Alguns dias bons Que eu consegui Tirar um lucro bom Obviamente Que eu consegui Pegar Algumas promoções Também Sabe Mas Na maior parte Do tempo Ao decorrer desse ano Eu tive prejuízo Cara Eu sei que vai ter Muita gente aí No comentário Que as pessoas Hoje em dia No youtube Nas redes sociais Só querem atacar E vão vir aqui Nos comentários Falar pra mim Que você é preguiçoso Que você vai pra sua casa Que você não trabalha direito Eu faturei dois mil reais Na semana Eu faturei três mil reais Num dia Né Esses espertinhos Tem Mas tem muito Eu sei que essas coisas Vão acontecer aqui nesse vídeo Não vai ter retórica Mas eu estou contando Mas eu estou contando A minha experiência Estou falando A minha situação O que eu acho O que eu penso E a pessoa que pensa Diferente de mim E deixar no comentário Alguma coisa bem ofensiva Alguma coisa bem grave Eu só falo Eu só falo uma coisa Pra essa pessoa Faz um canal Faz um vídeo E expõe a sua opinião Entendeu O youtube Ele é bem democrático A respeito disso Então faz um canal Meu irmão Faz um vídeo E vai lá E posta lá Que você faturou Três, quatro mil reais Num dia Numa noite Sei lá Numa semana Tirar três mil reais Numa semana Não é difícil não Fala a verdade Não é difícil Se estiver ali Trabalhando Ralando Consegue gente Consegue tirar até mais Né Só que você vai Ter um cansaço físico Muito grande Você não vai ter Uma vida social Muito ativa Com um cansaço mental Muito grande Porque os passageiros São muito abusados Não todos Mas uma grande parte Delas Então E o principal Não que essas outras Não sejam Mas uma parte importante Não que seja Não é o principal Mas uma parte importante É o desgaste do carro Né Se você trabalha Com o carro seu O desgaste do carro É absurdo É tremendo Ah Angelo Mas eu moro aqui Numa cidade Que o asfalto É um tapete É beleza Cara não adianta Vai ter desgaste do carro Vai ter um desgaste enorme Entendeu E se for carro alugado Cara Carro alugado Eu sempre falo Para os meus amigos Nos grupos de amigos Gente Não alugue carro particular Carro particular Mesmo que seja contrato Em cartório Essas coisas todas Vai dado de cabeça Cara Dado de cabeça Tente alugar Vai alugar Alugue na movida Ou na localiza Que não é localiza É a A Zarp Ou na Unidas Aluga em qualquer lugar Numa empresa mesmo Que tenha carro Essas empresas Vão te dar um carro novo Elas compram frotas de carro Sai direto da fábrica lá Entendeu? E vai para a loja deles Então você vai pegar um carro novo Você vai ter um contrato Mais bem digitalizado Mais bem feito Você vai ter uma Toda uma questão Mais Você vai ser Mais assegurado Entendeu? Só que A mensalidade é enorme Você tem que deixar um calção lá Um dinheiro em calção Valor Você tem que pagar toda semana No caso da Da Zarp A movida não É por mês Mesmo assim Os valores Os valores estão mais ou menos Igual Acho que a movida é um pouquinho mais caro Varia de lugar Aqui na minha região Pelo menos A movida é um pouquinho mais cara Mas é cerca de 3 mil reais Para mais Um carro básico Popular Que não tem quase nada Quatro portas Então É uma situação muito difícil Porque para você tirar 3 mil reais Livre Como eu falei Você consegue tirar uma semana Bruto Vai ser difícil E dolorido Mas você consegue Aí as outras semanas Vai ter uma semana Que vai ser só para o combustível Só para o combustível E na outra semana Você consegue tirar um lucrinho Então você vai ter mais ou menos Duas semanas Para estar lucrando Se você continuar Na mesma toada Que você vinha Você não vai conseguir fazer 3 mil 4 mil reais por semana Nas outras semanas Porque todo final de mês A segunda quinzena De todo mês Exceto dezembro Que tem carnaval Reveillon e tal É um Deus nos acuda Entendeu No começo do mês Tudo bem A primeira quinzena Você consegue tirar Nas duas primeiras semanas Do mês Agora nas outras Não Então galera É isso aí E a minha opinião A minha posição Agora é o seguinte Eu vou abandonar Eu não vou sair de vez Das plataformas Eu não vou Abandonar Nunca mais eu vou dirigir Para Uber E para 9.9 Não O meu raciocínio É que eu quero trabalhar A finais de semana Seja sábado e domingo Ou sábado e domingo Apenas Não vou trabalhar mais Durante o dia No começo do mês Eu não vou trabalhar No começo do mês Tem temporada Que é a alta temporada Na praia Então eu vou me dedicar A outra função Que depois eu vou deixar Aqui no canal Depois eu vou falar com vocês Por enquanto Vamos manter o segredo Mas pelo menos Na alta temporada Aqui na região Da Baixada Santista Eu vou fazer outra coisa Sabe E depois Quando normalizar Aqui as situações Eu não vou fazer Uber Todo dia Cara Sabe Uber 99 Enfim Para aplicativos Não vou fazer todos os dias Vou fazer Só no começo do mês Na primeira semana Ou na primeira quizena do mês Nos finais de semana Só para tirar o dinheiro Talvez o dinheiro do carro Do financiamento do carro Sei lá Um dinheiro Sei lá Cara Sabe Porque Eu não vou mentir para vocês Eu que gosto de dirigir O meu pai foi motorista Que Deus o tenha Um bom lugar Meu pai já faleceu Ele era motorista Profissional mesmo E eu sempre gostei de dirigir Eu amo dirigir Cara Eu adoro dirigir Eu adoro dirigir E também adoro Essa situação De você estar ali Lidando com as pessoas Sabe É uma situação bem difícil Bem complicada Às vezes muito estressante Às vezes não Sempre é muito estressante Mas você acaba pegando Pessoas com alto astral Você conversa Você se distrai Entendeu Então é uma situação legal também Para quem gosta Mas eu não Eu estou abandonando Sabe Eu não vou mais Não vai ser a minha Principal renda A minha principal fonte de renda Estou abandonando E sugiro para que você Você que queira entrar Que está querendo entrar Eu converso muito com os passageiros A respeito disso Muitas pessoas me perguntam Como que está Ângelo Como é que está Eu também quero Vou alugar um carro Vou comprar um carro Não sei o que Aí dependendo do tipo da pessoa Eu falo a real Bato a real Agora se eu vejo que a pessoa É meio ignorante E fica ali Eu falo Mano Vai lá Aluga o carro E vem embora Vem trabalhar Aqui É uma maravilha Isso aqui Gente Mas não se engane Realmente está Uma situação muito difícil Está uma situação Quase que impossível Para você conseguir Se manter Pagar suas contas Manter o carro Pagar uma semana Pagar o aluguel do carro Pagar suas contas Você sobreviver Está muito difícil Galera A real mesmo Mais de 5 anos Entendeu Eu trabalhei esse ano inteiro Como motorista de aplicativo Como minha principal fonte de renda Eu tenho outras fontes de renda Mas essa sempre como a minha principal E assim Esse ano foi demais para mim Entendeu Eu nunca pensei Que eu iria deixar de trabalhar disso Porque eu sempre gostei Sempre foi rentável para mim Entendeu Então Está sendo muito difícil Para mim Muito amargo Essa situação Mas eu vou conseguir Dar a volta por cima Eu também não estou Em nenhuma merda Mas Eu sugiro Para quem ainda está Para quem está trabalhando E está com esse sentimento Que eu estou Sentimento de revolta De tristeza De Porra velho Eu trabalho Eu trabalho Eu trabalho E chego com pouco dinheiro em casa Não consigo pagar minhas contas Não consigo manter minhas contas Em dia Entendeu Para você que é motorista E está nessa situação O conselho que eu te dou Meu amigo É Arruma um jeito Cai fora Vai fazer um curso Faz currículo Deixa currículo Nas empresas Em lojas O que você souber fazer Vai trabalhar No lava-rápido Abre um lava-rápido Sei lá Qualquer coisa Mas não viva essa vida Que essas plataformas Estão nos proporcionando Estão querendo que a gente fique Não viva essa vida Está muito difícil Tem muito motorista na rua Tem muitas pessoas Que se tornaram dependentes Eu peguei um livro agora Depois eu vou deixar o nome do autor A capa do livro Vou deixar aqui para vocês Que diz que As plataformas Fazem quase que uma espécie De lavagem cerebral Entre aspas Claro que não é Mas induzindo o motorista A ficar nessa vida Trabalhando nas plataformas Porque tem aquela questão Do mapa ali Do dinâmico De você ir buscar um passageiro Como se fosse um joguinho de videogame E eu me sinto assim Quando eu estou trabalhando Então parece um joguinho De videogame Que você está ali Explorando o mapa E você pega um passageiro Deixa o passageiro Ganha um dinheirinho Por isso e tal Só que na vida real Você correndo todos os riscos Risco de acidente Risco de vida Assalto Risco de passageiro Entendeu? E assim Riscos Muitos riscos Você tem Colocando uma pessoa desconhecida Dentro do seu carro Coisa que a gente mais vê Nos jornais E na televisão É passageiro Que agrediu o motorista Motorista Que agrediu o passageiro Essa briga toda E as plataformas Adoram ver essas confusões Entendeu? Porque elas Se omitem De qualquer responsabilidade Sobre isso Sendo que elas São a principal Na minha opinião A principal fonte Disso tudo Está acontecendo Ela não tem Um programa De educar O motorista Para tratar bem Ela não tem Um programa De educar O passageiro Tem algumas coisinhas Que ela manda As notificações Mas algo muito insignificante Entendeu? Então gente Eu gostaria de alertar Você Que já está trabalhando Que está com esse mesmo Sentimento que eu estou Porra Não sei o que Pô cara Cai fora Velho Sabe? Aproveita agora Esse final de ano Que eu tenho certeza Que esse final de ano Vai ser bom E no começo do ano Que vem Cara Faça igual eu Velho Cai fora Porque não compensa Não está compensando Talvez Daqui a pouco tempo Vai compensar Porque vai sair Muita gente Já está saindo Muita gente E voltando Para o CLT Então talvez Quando sair Muita gente Aí começa a compensar Porque os preços Vão subir A tarifa Vai aumentar Porque vai ter Poucos motoristas E eles precisam Ter motoristas Sem motorista Essas plataformas A Uber Ela não é um carro Você parou para pensar nisso? A Uber não é um carro Ela é um aplicativo Ela não é nenhum motorista Ela é um aplicativo Ela não é um carro A 99 também Ela não é um carro Ela não é nenhum motorista Ela só é um aplicativo Olha para você ver Que onda Que vibe que eu estou Então Você tem o seu carro Tem a sua mão de obra Você está ali Trabalhando o seu tempo E tem que dividir Até 40% Do dinheiro Que entra Que o passageiro Paga Com essas plataformas Cara Isso Com certeza É tema Para outro vídeo Mas já deixei Aqui o meu relato Te dei A minha opinião A minha posição E até conselhos Mereço like Inscrição Deixe nos comentários A sua opinião Gente Obrigado Por participar Do vídeo Assistir o vídeo Até aqui Para mim é um prazer Imenso Voltar a fazer vídeo E tal E tamo junto Valeu Tchau